Olá, meu nome é Thaís Moreira, eu sou aluna de mestrado da Universidade Federal do Ceará, no Brasil, orientada pelo professor Josimar Eloy, e o meu trabalho consiste no desenvolvimento e avaliação biológica de imunolipossomas anti-SGFR para entrega direcionada de doce taxel em células de câncer de próstata. Bom, já é de conhecimento comum que o câncer de próstata é um grande problema de saúde que acomete milhares de homens em todo o mundo, e apenas no ano de 2020, sendo a prevalência mais recente publicada, o câncer de próstata acometeu 1.193.715 homens em todo o mundo. Dessa forma, diversas são as terapias já reconhecidas para o tratamento desse tipo de câncer, dentre elas a quimioterapia com o uso do agente antineoplástico doce taxel. Sendo o tratamento de primeira escolha para o câncer de próstata metastático, o doce taxel inibe a despolarimerização e bloqueia a divisão celular normal dessas células. No entanto, esse fármaco apresenta uma série de problemas relacionados à sua baixa solubilidade aquosa e distribuição não seletiva, causando assim efeitos tóxicos em demais tecidos. Nesse sentido, a nanotecnologia surge como uma estratégia para minimizar esses efeitos tóxicos, proporcionando um maior direcionamento do quimioterápico. Os lipossomas, como ilustrado na imagem, eles são carreadores anfifílicos, podem encarrear tanto fármacos hidrofílicos em seu interior, quanto fármacos lipofílicos em sua bicamada. Associado a isso, os lipossomas também permitem a modificação da sua superfície com o objetivo de direcionar a nanopartícula para as células de câncer de próstata com superexpressão do receptor AGFR. Esse receptor é um receptor do tipo tirosina quinase, que apresenta ligantes endógenos responsáveis por induzir a proliferação celular, a angiogênese e a resistência à apoptose. Dessa forma, nós conjugamos o anticorpo anoclonal anti-AGFR, o cetuximab, na superfície do lipossoma, formando assim o chamado imunolipossoma, o qual tem uma maior afinidade com o receptor específico, proporcionando uma liberação direcionada do fármaco, com consequente redução dos efeitos tóxicos e inibição da proliferação das células cancerígenas. Como metodologia, foi preparado o imunolipossoma e avaliado a integridade do anticorpo cetuximab após as etapas de conjugação. Foi avaliado também a interação entre o imunolipossoma e o EGFR, assim como a internalização e a viabilidade celular. Na técnica de preparo do imunolipossoma, inicialmente preparamos o lipossoma pelo método de hidratação do filme lipídico e, em seguida, o anticorpo cetuximab foi conjugado à superfície do lipossoma pelo método de conjugação direta por meio de uma antiolação prévia do anticorpo com o uso do reagente de Trout, utilizando a malemida como âncora para a ligação. Após a preparação, os lipossomas e os imunolipossomas foram caracterizados por tamanho de partícula, índice de polio de dispersão, potencial zeta e eficiência de encapsulação do fármico d'ostaxel. Como resultado, percebe-se que tanto o lipossoma quanto o imunolipossoma apresentaram tamanho, PDI e potencial zeta dentro dos aceitáveis para os lipossomas, sendo o tamanho do imunolipossoma um pouco maior com relação ao lipossoma, possivelmente devido à presa do anticorpo conjugado na sua superfície. Com relação à eficiência de encapsulação, conseguimos um valor de 88,13% para o lipossoma e 81,81% para o imunolipossoma. Após isso, a integridade estrutural do anticorpo cetuximab foi avaliado pela técnica de termoforese, através da emissão da fluorescência intrínseca de resíduos de triptofano e tirosina, após gradiente de temperatura de 35 a 95 graus Celsius. Como resultado, percebe-se na figura 1b que o lipossoma apresentou temperaturas de inflexão semelhante ao cetuximab utilizado como controle e o lipossoma, conforme esperado, por não possuir anticorpo conjugado, não apresentou nenhuma temperatura de inflexão. Para avaliar a ligação do anticorpo cetuximab presente na superfície do lipossoma com o receptor EGFR, foi realizado o método de ELISA indireto em que foi avaliado as amostras de cetuximab, imunolipossoma e lipossoma. Como resultado, o ensaio de ELISA indireto sugeriu que o cetuximab foi conjugado com sucesso ao lipossoma na conformação correta para manter sua funcionalidade de ligação ao EGFR, apresentando significância estatística quando comparado com o grupamento controle. Para o ensaio de internalização celular, foi avaliada em duas linhagens celulares de câncer de próstata. A PC3, referente a metástase e a óssea, a qual apresenta baixa expressão de receptor EGFR, e a DO145, de metástase cerebral, com alta expressão desse receptor. A internalização celular foi avaliada por citometria de fluxo, com prévia incubação das células com as formulações de lipossoma e imunolipossoma, contendo o fluorofrodil como marcador de nanopartícula e o iodeto de propide como marcador para a exclusão de células não viáveis. Para esse experimento, utilizamos o imunolipossoma total, contendo uma fração de anticorpo não conjugada, e o imunolipossoma purificado, simulando a ausência de anticorpo livre. Dessa forma, percebemos que na PC3, no período de 15 minutos, o imunolipossoma purificado apresentou maior internalização com 71,21%, quanto comparado com o imunolipossoma total, o qual possuiu 7,92%, e o lipossoma com 3,35%. Tal resultado do imunolipossoma total se deu possivelmente devido à competição de receptor entre o imunolipossoma e o cetuximab livre presente na formulação. Vale ressaltar que no decorrer do tempo, até o período de 4 horas, a porcentagem de internalização aumenta para todas as formulações. Já com relação à linhagem DU-145, no tempo de 15 minutos, também notamos uma maior internalização do imunolipossoma purificado, com 70,17%, porém com menor diferença em relação ao imunolipossoma total, com 52,98%, e lipossoma com 32,20%. Dessa forma, percebemos que o imunolipossoma apresenta como vantagem uma internalização mais rápida em ambas as linhagens, no período de 15 minutos, quanto comparado com o lipossoma não conjugado. Para avaliação da viabilidade celular, foi utilizado o método de MTT, analisando a atividade mitocondrial das células em um período de tratamento de 72 horas. Como resultado, foi calculado a IC50 expressa nessa tabela apresentada. Nota-se que as formulações branco, ou seja, sem o fármaco, tanto de lipossoma quanto de imunolipossoma, não apresentaram valor de IC50, descartando assim possível efeito tóxico dos lipídios. Assim como o cetuximab também não apresentou efeito de IC50 em nenhuma linhagem, ressaltando a sua função apenas para direcionar a nanopartícula, e não apresentando função tóxica para a célula. Dessa forma, na linhagem celular DU145, ao qual tem superexpressão do receptor EGFR, nota-se que o imunolipossoma contendo dos texel apresentou maior efeito tóxico com o IC50 de 3,3 nanomolar, quanto comparado com o lipossoma de 3,36 nanomolar e a solução de dos texel com 15,78 nanomolar. Assim, com base nesses resultados, podemos constatar que foi obtido uma formulação com características fisico-químicas adequadas e que o imunolipossoma contendo dos texel apresentou, conforme esperado, maior redução da viabilidade e maior percentual de internalização em células cancerígenas de câncer de próstata. Obrigada e deixo meu contato para qualquer esclarecimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.